Agora registra tudo! Foi uma perseguição alucinante pelas ruas da Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. A repórter Célia Serafim entrou na correria. Seja aí! Seja aí! A polícia vai poder conseguir policiais. O 8º Batalhão aqui na Zona Leste estava seguindo por uma operação, mas receberam a informação que os dois homens que estão naquela bota ali na frente são suspeitos. Já uma viatura na frente seguindo. A gente aqui na outra viatura da Polícia Militar, com o Tenente Brito, a gente vai bolando, chegando junto. A polícia vai chegando lá perto dos caras, eles olham pra trás e aceleraram, hein? Veja aí, olha. Aceleraram a moto. Não querem parar, não. Olha a velocidade que essas viaturas estão, hein? Duas viaturas aí da Polícia Militar, o 8º Batalhão, na tentativa de pegar essa moto. Esses policiais, na verdade, estavam seguindo por outro trabalho. Vai no meio do caminho, via rádio. Você vai aí, quase, quase a moto. Olha a moto, caiu. Caramba, vai lá. Agora dançaram, hein? Dançaram, a moto caiu. Por aí, por aí, Réviar. Olha lá, vamos lá. Olha ele, correram. Espera aí. Correram, a polícia está tentando pegar ele. A moto está aqui. Caramba, aí eles caíram da moto, provavelmente se machucaram e a polícia corre atrás deles. Olha lá, os dois saem correndo. Um com certeza já está na... Para lá, para lá. Sai, sai. Deixa eles passarem na frente. É para cá. Gente, que confusão. Que correria. Isso? Isso, a gente vai. Cuidado com a porta aí, Réviar. Cuidado aí, gente. Agora, a moto caiu na frente do carro da polícia. Uma perseguição implacável nesses policiais. Vejam só. Agora, a preocupação aqui é porque a gente viu um policial colocando um dos homens dentro de um corcel. Um corcel branco, um corcel desses antigos. E ninguém está achando mais o corcel. Agora, vários policiais dentro de uma mesma viatura. Porque, na verdade, eram duas participando do trabalho. Vamos lá, vamos voltar lá. Vamos ver aqui, ó. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar, olha só. A gente está agora aqui na rua Júlio Colasso, na Vila Carral. E a polícia vai que vai. Ih, aguenta aí. Nós aqui daqui agora juntos. Chegando junto aí, trabalhando junto com esses policiais, tentando ajudar. Mas está difícil, hein? Cuidado aí, cuidado, gente. Segura, Réviar. Segura ele. Segura ele. Isso. Obrigada, hein, Juraci. Nosso piloto aqui, companheiro de trabalho. Seu Juraci, com toda a eficiência, tentando ajudar aí, aos próprios policiais. A gente acompanhando. Um clima de tensão, de pura tensão. Os homens fugiram. Quando avistaram a polícia. A polícia saiu atrás. A moto caiu. Um foi preso. Um está nas mãos de um policial. O outro conseguiu fugir. Se embriou pelas casas aqui. É um bairro com muitas casas. Casas baixas. Enfim. Oh, meu Deus. Mais viatura aqui. Espera aí. Olha aí, ó. Está aqui a moto, ó. Está aqui a moto. O que que houve, hein? O que que houve com esses caras que estavam fugindo? A gente estava seguindo junto com vocês. O que? Eles roubaram alguma coisa? O que que houve? Eles saíram desesperados com a moto, né? E ouviram a viatura e saíram correndo atrás. Pois é. A gente acompanhou tudo isso de perto. A gente, inclusive, registrou aí a queda da moto. Ele um conseguiu. A polícia conseguiu segurar. Deixa eu ver a placa aqui da moto. Eu vou puxar aqui, olha. Olha, ó, ó, D, não sei, é D, DW835, é São Paulo. É a moto toda quebrada, é uma Honda. Ainda está aí com a seta, vejam só. Eles caíram feio. Pelo tombo, eles devem estar machucados. Gente, o policial que entrou no corcel com o rapaz de camisa, o que foi preso, tem notícia? Já foram, já foram decidos dois indivíduos, já estão dentro de uma viatura aí. Estão vendo pra cá? Estão vendo pra cá. Ah, então tá bom. Então pegaram os dois. Então pegaram os dois. Pegaram um? Já tá aqui? Pegou não, né? Pegou, pegou. Não, um foi preso de camisa de estrada que a gente viu. Os dois foram presos. Então, valeu a correria. Vamos aguardar aí que os homens estão chegando aqui, hein? Vamos aguardar. Olha só. Que loucura. Os policiais saindo pra um outro tipo de trabalho e no meio do caminho acabam batendo de frente aí com essa situação. E nós daqui agora chegamos juntos. Acompanhamos tudo de perto. Tem alguma coisa que ela será roubada? Vai ser roubada. Dá até certo. Porque o Pinot foi muito estranho, né? Foi esquisito. Eles viram avistar a viatura e já saíram, né? É, a gente acompanhou. A gente acompanhou tudo. Olha só. Que situação. Vamos lá. Vamos aguardar aí a chegada desses dois homens. Olha aí. Mais uma viatura chegando ali com o Tenente Brito. O Tenente que a gente estava acompanhando. Olha aí, ó. Parece que o dono dessa Brasília aqui também se deu um pouco mal, hein? Porque a moto, quando caiu aí, arrastou tudo aí, ó. Eu liguei ali a mão pra levantar a moto. Olha aí o serviço. Limou a mão, né? Pois é, né? Bom, e aí, Tenente? Tá todo mundo aí? Todo mundo dentro. Nossa, tá aqui, ó. É. Aí, realmente. Os dois aí. O de camisa listrada. E o outro que correu. Tá aí, ó. Estão armados? Olha a arma aqui, olha a arma aqui, Javier. Cuidado aí, atrás. Olha aqui, ó. Tá no longo, hein? E 38. Chibit Ué, sou Itaúlus. Olha aqui, esse Itaúlus é novinho, hein? A numeração, tem numeração essa arma? Tá raspada? Raspada, é claro. Essa tem? Tem numeração. Essa tem numeração e a outra tá raspada? 5,61. Muita gente no meio da rua. Bom, eles disseram ao Tenente o que estavam fazendo, tinham roubar a moto. Como é que é? O pessoal já estava atrás desse pessoal aí desde de manhã. Eles fizeram uma saída de banco, um assalto... Asaltaram um banco? Uma pessoa que fez um saque grande levado num banco, saiu e tinha passado a descrição desses elementos pra gente. O pessoal estava lá no encalço deles já há cerca de uma hora e, graças a Deus, a gente conseguiu pegar eles agora, né? Nossa, que sufoco, hein, pendente? Olha, a gente estava... a gente ainda segue pra outro trabalho, né? É, nós estamos daqui a pouco, nós vamos apresentar essa ocorrência aí, depois a gente vai pra outro. Tá certo, eles vão ser levados pra onde? Lá pro 31 do EP, conselheiro Carrão. Tá bom, então. Então, a gente acompanha, né, eles vão levar o pessoal até o 31 do EP da Vila Carrão. Tá aí, olha, valeu a correria. Conselho um pouco danado, mas a gente chegou junto, conseguiu mostrar o trabalho. Os dois homens estão aqui. Os dois homens que a polícia procurava há mais de uma hora. Sera Serafim aqui, agora. E aí, olha... E aí, olha... E aí, olha...